Os cinco índios da etnia Tenharim, acusados de sequestro e morte de três homens em Humaitá, no fim de 2013, saíram da prisão. Eles estão sob a custódia da FUNAI e foram levados para uma base no interior, na terra indígena Imerimã, que fica isolada, sem acesso por terra. A justiça entendeu que a cadeia de Lábrea, onde eles estavam presos, não oferecia condições de segurança para os índios. O julgamento deles pode acontecer este ano, mas o júri deve ser transferido para Manaus devido ao clima tenso naquela região. E hoje tem carna boi nas cinco zonas aqui da capital. A ideia é diversificar a festa e atingir todas as áreas de Manaus. Este ano o formato é diferente. As principais mudanças são no local e nos dias da festa. Se fosse no ano passado, o sambódromo estaria nos últimos preparativos para mais um carna boi. Mas este ano, os trios elétricos deram lugar aos palcos. Como este que foi montado aqui na Avenida General Rodrigo Otávio, no bairro de Apim, zona sul de Manaus. Por aqui, entre as atrações, destaque para a cantora Márcia Siqueira pelo Garantido e Renato Freitas pelo Caprichoso. Já na Zona Norte, no conjunto Viver Melhor 2, o palco passa pelos últimos ajustes. Mas os organizadores garantem que até a hora da festa, tudo vai estar pronto. E a música aqui vai ficar sob o comando de Arlindo Júnior e Clínger Araújo. A gente nem esperava a vinda dessa troca esse ano, de destacar os bairros, né? Para o residencial viver melhor, né? Na Zona Leste, a estrutura ainda era montada. O carna boi será no Campo do Bahia, com P.A. Chaves, Tony Medeiros e Júnior Paulaim. Os shows também vão rolar na Compensa Zona Oeste e Iléia, Zona Centro-Oeste. Ir até as pessoas, fazer com que a comunidade interaja de uma forma muito mais homogênea e orgânica dentro do carnaval. E levando o carna boi para todas as zonas, nós estaremos descentralizando esse evento. O carna boi começa às 5h30 da tarde e vai até às 11h45 da noite. Diferente dos outros anos, em que eram dois dias de festa, Neste será apenas hoje. 74 agentes do Manaus Trans devem auxiliar o trânsito nas áreas onde as festas vão ser realizadas. Vamos voltar à quadra da Escola de Samba Aparecida com a Laila Pereira, porque a festa está animada. Muito samba, não é isso, Laila? Muito samba e calor, Marcela! Aqui a festa está perdendo na quadra da Aparecida. Eu vou conversar agora com o Caio Ferreira, ele que é o diretor administrativo da bateria da escola. Caio, muito trabalho para conseguir o título. Sim, com certeza. Apesar de muita dificuldade enfrentada durante todo o ano, a nossa bateria, a nossa escola, com o apoio de toda a comunidade, conseguir fazer esse título para a nossa escola, a gente morre de paixão por essa escola. Então, queria convidar a todos que estão em casa, das coisimãs, da Aparecida, que venham aqui para a quadra e que vão morar conosco. Afinal de contas, o Carnaval não é feito por uma escola. O Carnaval é feito por todas. Então, essa união é que faz a força do Carnaval. Essa união é que vai levar o Carnaval de Manaus cada vez mais à frente. O que nós vimos no sábado foi uma grande vitória. O público todo presente, as comunidades presentes. E é isso que a gente quer pelo Carnaval de Manaus. E a festa aqui na quadra da escola não tem hora para terminar? Não, não tem hora para acabar. Dá uma cerveja aí a dois reais, cerveja esquina a dois reais. E estão todos convidados para mim fazer parte dessa festa. Muito obrigado. Obrigada, Caio, pelas informações. Como o Caio falou, não tem hora para acabar a festa. Então, quem quiser vir aqui para a escola, para a quadra da escola, pode vir. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Parabéns, Aparecida. A gente se vê amanhã às 5h15. Até lá. Tchau. 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 Tchau.